Episódio Eu gosto da minha amiga porque ela me entende Eu gosto da minha amiga porque ela me entende Por olhar de sua fada ela me deixou contente Só que na M, e porra é na M Só que na M, e porra é na M Só que na M, e porra é na M Eu gosto da minha amiga porque ela me entende Eu gosto da minha amiga porque ela me entende A novinha se revela, presta atenção que ela se revela Pega desapega com xereca Pega desapega com xereca Pega desapega com xereca Pega desapega com xereca Se não aguenta, porque feia Se não aguenta mais Pega desapega com xereca Pega desapega com xereca Pega desapega com xereca A novinha se revela, mas atenção que ela se revela A novinha se revela, mas atenção que ela se revela